Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Hoje, gente, eu quero mostrar para vocês três orquídeas que chegaram aqui para mim, três Phalaenopsis, e eu ganhei essas lindezas aqui da Edna, da minha amiga Edna, gente. Ela também tem canal, é um amor de pessoa que eu tive o privilégio de conhecer através da plataforma, através dos nossos vídeos, através do amor que a gente tem pelas orquídeas. É uma pessoa de um coração enorme, foi uma surpresa para mim, eu não imaginava que ela ia me mandar, mas claro que eu fiquei muito agradecida e muito feliz. A Edna tem um canal também de orquídeas, vou deixar o link aqui em cima para vocês verem e lá conhecerem o canal dela. Ela tem orquídeas lindas e Phalaenopsis, então, vocês não imaginam a quantidade que ela tem. E ela também tem outro canal que é de folhagens. Vale muito a pena dar uma conferida lá nos dois canais da Edna. Eu só tenho a agradecer, Edna, pelo carinho, pelos presentes, fiquei muito feliz. Espero fazer um replante que elas gostem e espero ver floração dessa aqui e flores dessas duas aqui também. Vou fazer o replante das duas juntas no vaso de barro. E essa daqui eu vou fazer na garrafa pet. Essa aqui ela veio desenvasada, ó, linda de raízes. Eu só coloquei aqui nesse vidro, fixei um pouquinho com isopor, para ela ficar aí esses dias, né, se adaptando aqui. Quando elas chegaram não estava tão frio, mas hoje está bem frio, fez uns dias bem frio por aqui. E ela veio desenvasada, com raízes lindas, lindas, lindas. Olha só. Essa também é pintadinha, gente. Olha só. E ela veio com uma bifurcação aqui, ó. Então eu vou ver a floração dela. Vou deixar a foto delas aí para vocês verem como elas são lindas. Vieram muito saudáveis. Mas essa aqui, olha aqui a identificação dela, ó. Para quem gostar e quiser adquirir. Olha só que coisa mais linda de raízes, gente. Eu até poderia deixar aqui nesse pote de vidro. Mas confesso que não deu muito certo aqui para mim as falhanópsis nos vasos de vidro. Então eu vou colocar na garrafa pet, que eu tenho várias aqui, que se dão super bem. Então eu vou deixar um pouquinho de água no fundo da garrafa pet. Mas vou poder controlar a rega, né. Claro que aqui no inverno eu não deixo a água parada embaixo, porque aqui é muito frio, né. E já me aconteceu de dar podridão mole nas folhas, por deixar a água parada no inverno. Achei tão lindas essas folhas pintadinhas também, gente. É muito, muito fofa. E os cuidados que eu tive com elas quando elas chegaram, foi deixar um pouquinho afastada das outras orquídeas. Eu deixo as falhas lá dentro de casa. Tenho cultivado no inverno, né. Lá dentro de casa. E no verão eu trago ali para a minha varanda. Nas primeiras horas que elas chegaram, eu tirei da caixa, deixei elas respirar o ar, né. Ventilar um pouquinho. Aí eu observei que as raízes estavam secas. Aí eu já passei a água oxigenada. E a água oxigenada que eu utilizo é essa aqui, ó. Tá? É bem mais em conta comprar essa aqui de um litro, né. A solução de hiperóxido de hidrogênio a 3%. E é 10 volumes. E aí é esse aqui, aquele que a gente usa para ferimentos. Eu utilizo quatro colheres de sopa d'água oxigenada para cada um litro de água. E aí borrefei bastante nas raízes. Nas folhas eu não borrefei. Borrefei no caule um pouquinho aqui. Porque a água oxigenada, ela não tem perigo de ficar acumulada. Logo ela já absorve. E as pequenininhas também. Eu umedeci daí todo o substrato, né. E as raizinhas aqui. Que tem essa aqui que tá, inclusive, tá uma raizinha bem bonitinha, ó. E aí eu umedeci bastante também, porque elas estavam bem sequinhas. E agora é fazer o replante, né, gente. Então vamos lá. Eu já furei aqui a garrafa pet, tá, gente. Fiz alguns furinhos. Não tão grandes. Deixei uns dois dedinhos aqui embaixo, ó. De reservatório de água. E eu vou colocar umas pedrinhas com esfagno embaixo. Mas antes, gente, eu vou colocar umas bolinhas de osmocote. Eles servem osmocote. É um adubo, né. Mas ele serve também pra evitar qualquer mosquitinho aí que venha, né. Entrar pelos furinhos. O mosquito da dengue, né. Aqui no inverno a gente não tem incidência de mosquito da dengue. Mas no verão a gente tem. Então em lugares que são o clima sempre bem quente, é sempre bom colocar, né. Aí eu coloco umas bolinhas ali. Esse meu é 14, 14, 14, mas tem também 15, 9, 12, o 20, 20, 20. São todos bons. Ele é um fertilizante mineral misto. E ele vai lentamente adubando a sua orquídea. Depois eu vou colocar ele também. Aqui no fundo, então, depois do osmocote, eu vou colocar umas pedrinhas brita com esfagno. Acho que eu coloquei até demais. Ó. Vou colocar assim, de brita e esfagno. Depois eu vou vir com umas pedrinhas de rio aqui, ó. Maiores. E vou colocar em cima desse esfagno aqui. Aí o esfagno, ele dá mais umidade, né. Ele ajuda aí na umidade em dias mais quentes, né. Deixa eu tirar esse aqui daqui. E aí vamos ver como é que está. Se eu tenho que colocar mais pedra ou tirar. Acredito que esteja legal como tá. Ele não vai ter muito substrato, que eu vou colocar aqui, tá. Não vai ser muito, porque tem bastante raízes, ó. Aí aqui eu vou ver se eu coloco essas pedrinhas de rio maiores. Depois eu vou complementar com as menores. Com pedrinhas de rio menores. Eu gosto de fazer os replantes na PET. Porque além da gente reciclar e ajudar o meio ambiente, a gente não gasta em comprar vasos, né. Mas quem preferir pode comprar aqueles vasos de plástico transparente. Só essas pedras maiores. E depois, umas pedras menores. De rio, né. Mas pode ser também pedra brita. O que vocês tiverem aí. Telha também pode ser. E agora eu vou vim com as pedrinhas. As pedrinhas menores de rio, ó. Dá umas batidinhas pra ficar bem firme, né. Acredito que vá ficar. Eu não preciso nem colocar o palito. Mas caso eu sentir que não tá muito firme, eu vou colocar o palitinho daí. Palito de churrasco, né. Deixa eu dar umas batidinhas assim, ó. Pra aí as pedrinhas irem descendo e firmando, né. Como tá muito frio agora, gente. Eu não vou colocar esfagno nessa aqui. Como eu coloquei embaixo, né. E aí eu vendo a necessidade aí no verão. Aí eu coloco. Quando esquentar mais aqui, né. E pra ajudar pra essa folha ficar mais viradinha. Que ela tá meia tortinha, né. Eu vou colocar um palito de churrasco, gente. Mas cuidando, né. Cuidando pra não... Não machucar a folha, né. Vou colocar assim atrás, ó. Por uns dias, né. Pra ver se as folhas vão se ajeitar, né. E aqui na haste também eu vou colocar um palito de churrasco. Mas ela já ficou bem firme aqui com essas pedrinhas. Muito firme mesmo. Qualquer coisa, eu coloco outro também palito aqui na frente. Já coloquei pra baixo, ela ficou assim, ó. Colocar a identificação, né. Já vou colocar os adubos, então. Um é o rimitsu. Já mostrei pra vocês aí como é que eu faço, né. Tem que fazer uma pastinha. E colocando também o osmocote 14, 14, 14. Aqui do outro ladinho. Só cuidando pra não encostar muito nas raízes. Agora eu vou fazer dessas duas pitiuquinhas aqui. Vamos ver como é que elas estão. Ó, tem casca de pinos e esfagno. Elas gostam, né, de mais umidade. E vamos ver essa outra aqui. Essa aqui tava um pouquinho mais úmida. Talvez eu tenha molhado um pouquinho mais. E elas vieram assim, com esfagno e casca de pinos. Ó, vou colocar uma aqui e outra aqui. Eu vou colocar um pouquinho de esfagno aqui. Pra mim não machucar as raízes. E pra mim colocar a abraçadeira. As abraçadeiras são ótimas, né. Pra fixar bem a orquídea. Firmar bem a orquídea dentro do vaso. Eu comprei esse vaso de barro já faz algum tempo. E estava esperando aí o momento certo pra fazer o replante. E aí quando eu recebi da dona Edna essas duas pintadinhas. Eu já lembrei nelas, né. Pra fazer o replante nelas. E ele veio bem furado. Aí facilita pra gente passar a abraçadeira. E deixar a orquídea bem firme. Depois eu vou colocar mais um pouquinho de esfagno nas raízes, né. E vou preencher com pedrinhas de rio também. E ficou bem firme. Agora eu vou colocar outra aqui desse outro lado. Então vou passar a abraçadeira nessa aqui também. E depois eu vou vir completando com o substrato. Vou acelerar um pouquinho o vídeo, gente. Pra não ficar tão longo, tá bom? Coloquei um pouquinho de esfagno aqui só nas raízes, gente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar também um pouquinho de pedra com esfagno. Embaixo aqui. Um pouquinho de pedra brita com esfagno aqui embaixo. Olha como é que elas ficaram. Notem que não tem substrato no caule. Mas ao redor, né, tem as pedrinhas e tem o esfagno. E agora eu vou completar também com essas pedrinhas aqui de rio. Pra dar mais firmeza ainda, deixar elas mais firmes aqui dentro do vaso, né? Pra não ficarem bambas. Isso aqui é uma pedrinha muito grande, eu vou tirar. Vou colocar as mais pequenininhas. Eu gosto muito de usar pedra brita, pedrinhas de rio, telha, pedacinhos de telha, pedacinhos de tijolo. Porque são substratos inertes, né, gente? Duram praticamente a vida inteira. E aí a gente não precisa ficar fazendo replantes a cada dois, três anos com outros substratos. Que eles podem se tornar ácidos, prejudicando a orquídea. Eles não se decompõem, né? Igual a outros substratos. E as orquídeas se desenvolvem super bem. E essa aqui também, conforme esquenta por aqui e vem o verão, eu vendo a necessidade, eu coloco um pouco de esfagno também por cima. Mas lembrando que ela já tem esfagno também embaixo, né? Então acredito que não vai ser preciso colocar. Mas qualquer coisa eu coloco. Aí a gente só vem aqui, corta aqui esses excessos da abraçadeira, né? Deixa um pouquinho, se caso afrouxar a gente consegue apertar. E aqui também eu vou colocar um porta-adubo com adubo Rimitsu. E outro com o adubo Osmocote. E aí já ficam prontinhas adubadas. E eu me esqueci de falar pra vocês a identificação dessa FAO aqui. Dessas duas pequenininhas aqui, pintalgadas lindas. Essas aqui são as FAO Littli Mari. Aqui, ó. Eu vou até tirar daqui. E colocar aqui, pra mim não esquecer. Hoje tá bem frio, tá uns 5, 6 graus, eu acho agora. Mas vai esfriar bastante de noite, então eu não vou fazer a rega delas hoje. Vou deixar aí mais uns 2, 3 dias, depois eu faço. Então esses foram os replantes, gente. Dessas lindezas aqui. Me contem o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deixem o like, compartilhem. Quem é novo aqui, se inscreva no canal. Quero agradecer a todos que estão aqui. E principalmente a Edna, a minha amiga Edna. Deus lhe dê em dobro que o seu cultivo continue sendo um sucesso. Suas orquídeas são lindas. Que você tenha muita saúde pra ter sempre flores e sucesso no seu cultivo. Gratidão a todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam de deixar um like, deixar um gostei. Isso é bem importante aqui pro canal. E se você é novo aqui, te convido a se inscrever. Aqui, além de replantes, passo o meu cultivo. E sempre tem lindas florações aqui pra vocês. Um beijo grande no coração. Fiquem todos com Deus. E até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!